É, e o primeiro turno da Série B acabou. O Papão ficou estacionado no meio da tabela e com uma campanha com algumas ressalvas. Vamos conferir. Fim do primeiro turno da Série B e o Papão fechou na 14ª posição com 24 pontos. O Pai Sandu voltou à Série B nesta temporada, após ficar cinco anos longe da competição. Então vamos voltar no tempo e relembrar como foi o primeiro turno do Pai Sandu. Em 2015, o Papão fez uma boa campanha na primeira parte do campeonato e terminou próximo do G4, na sétima colocação, com 30 pontos. No ano seguinte, a equipe ficou no meio da tabela, na 12ª posição, com 25 pontos. Em 2017, o clube acabou ficando bem perto da zona de rebaixamento, na 15ª posição, com 23 pontos. Já em 2018, o ano do rebaixamento do Pai Sandu, o time azul celeste também fez 24 pontos, mas terminou mais em cima em relação a este ano, na 11ª posição. Comparações feitas, mas o que esperava o Pai Sandu no retorno da Série B. E para começar o retorno, o Pai Sandu enfrenta o Santos na próxima sexta-feira no estádio do Mangueirão. E para este primeiro duelo na segunda parte da Série B, o intuito da equipe bicolor é melhorar o desempenho do setor defensivo. É, já começa com um desafio para o papão. E olha só, hoje teve medalha para o time Brasil lá nas Olimpíadas de Paris, o Augusto Aquil conquistou medalha de bronze no skatepark. E o nosso campeão olímpico, o Alisson dos Santos, está na final do atletismo que acontece amanhã, às 4h45 da tarde. Tudo ocorrendo muito bem para o time Brasil em Paris, Felipe. Com certeza, e aquela história, quando vai se aproximando ao final das Olimpíadas, as medalhas que são as finais, a gente deve subir algumas posições aí, se Deus quiser. Com certeza, elas começam a aparecer, a gente ainda tem o vôlei feminino brilhando, invictas, não perderam nenhum set ainda. E a gente tem o futebol feminino que já tem medalha de prata, vamos atrás da de ouro. Tá certo. Obrigada, Felipe. Boa noite.